Salve, salve, forte abraço para os que é de verdade, e quem não é não vai passar o ativo, é que os moleque dá quebra... Faziadinha, antes de iniciar esse vídeo, quero dar uma dica muito importante para vocês que quer obter uma renda extra utilizando apenas o seu celular ou seu computador ou o que você tiver disponível aí. Venho apresentar para vocês a plataforma de negociações online Binomo. Lembrando que é para maiores de 18 anos e também tem o risco de perda de capital. A Binomo é um aplicativo simples de se usar para realizar negociações. Você pode analisar moedas e ações da empresa como o Google, por exemplo. Tudo o que você precisa fazer é apenas prever onde os gráficos sobem ou descem. Se a previsão estiver certa, você lucra e o saque é feito no período de alguns minutos ou até em três dias úteis na sua conta bancária ou na sua carteira digital PayPal. Para mostrar como funciona de verdade, vou fazer uma transação agora na minha conta real, beleza? Pessoal, já entrei aqui na minha conta e aqui são as formas que tem para depósito. Tem boleto, Pix, PicPay e várias outras formas. É só você ver qual é a melhor forma para vocês, por isso que eu estou aqui mostrando. Essa daqui é a tela que você mais vai ver a partir de agora, então presta atenção. Vou começar, pessoal, fazendo uma aplicação aqui de R$20. Se eu acertar o gráfico subir, eu vou ter um rendimento. Então, bora esperar ele fazer a análise. Se subir, eu vou ter um rendimento de R$36,40. Então, vamos aguardar. Está analisando. Então, está ali, só aguardando para ser finalizado. E conseguimos, gente. Aê! Subiu! Previsão deu certo, tudo ok. Vambora! Eu já uso o aplicativo por apenas duas semanas e já comecei a ter ganhos. Depois de ter praticado na minha conta demo. Por isso, eles têm uma conta demo em informação educacional. Com 4 mil em dinheiro fictícios para vocês treinarem suas estratégias e somente quando você se sentir pronto, poderá investir na sua conta real. A Binomo quer que você se torne um negociador experiente e obtenha uma renda. E não é só isso. Eu entrei em contato com a Binomo e eles me forneceram um código promocional especial que pode dobrar em até 100% no primeiro depósito. Ou seja, se você colocar R$40,00, que é o mínimo, você vai ter R$80,00. Se você colocar R$100,00, você vai ter R$200,00. E assim sucessivamente. Se apresse, pois esse código promocional é válido por um curto período de tempo. Não perca a chance de se tornar um profissional do mercado financeiro. Eu já sou um binomista. E você? Depois da polêmica que a Mari fez com a Japinha aí, resolvemos entrar num assunto de como a Mariana é piranha. É. Não, é diferente. Não, se for ver, você pegou o carioca na frente da Teles e a Teles gostava dele, cara. Muito. Pega o Alves, Torres. Agora. Ela pensou. Você pensou por quê? Ô, velho. Pegaria o Alves? Se o Alves tava tentando beijar a Teles aqui, né? Ela quis dizer. É, eu sei disso. Esse dia não, foi uns tempos atrás, não foi, Teles? Foi. Que ele queria ficar com ela, ele queria ficar com ela e ela tava com o Alves. Aí. A Japinha gostava do RD, a Mari ficou com o RD. Mas quem tá falando disso? A Teles gostava do carioca, a Mari ficou com o carioca. Eu tava ficando com o Alves. Não, mas eu não era. Ah, a Mari ficou com o Alves. Mas a época que o Alves me dava ideia, não foi por causa de loirinha ou por causa de ninguém. Mas falou a verdade. O que você falou pra mim? Que você pegaria eu? Não, eu falei assim. Na época que eu conheci o Alves, ele ainda não... Eu conheci o Alves fora do barco, gente. Ele não namorava, ele ainda era normal. E eu falei, eu pegaria você nessa época. Só que você se envolveu com a Camila e eu respeito o seu relacionamento de tempo com ela. Aí agora é com a Mari, que piorou, né? Que é mais próxima ainda. Por que você tá rindo? Você pegaria a Teles hoje? Você é louco, parte. Não? Pegaria não? Não. Por quê? Nada? Moiada. Ah, moleque. Tá casadão? Não tô casada. Ah, moleque. Moleque de respeito. Você pegaria o Alves? Não. Por quê? Porque ele tá casado com a minha amiga, muito próxima. Se eu fosse solteiro. Se eu tivesse solteiro. Antes do barraco, eu pegaria ele? Não, fala a verdade, Tênis. Se eu tivesse solteiro. Pegaria, antes de você ter se envolvido com qualquer amiga minha. Isso mesmo, fala aí, parceiro. É irmão. Ele é muito falso, gente. Como a mão é. Que fírico, fírico. É meu amigo. Eu não comprei, mano. Eu não comprei. É meu amigo. Daí, daí dá pro pai. Tá certo, hein? Deixa eu ver. Então, gente, a Mari mudou. Ela tá diferente agora. O passado dela, conta do começo do barraco pra agora. Você colocou esse. Sim, agora você tá tipo a doidona que tudo é Alves. Respira o Alves. Não, não, não. Pedro. Ai, Alves. Mentira, para. Guilherme. Guilherme. Alves. Ai, Guilherme, para. Ai, Guilherme. E vocês, pegariam a télice? Nós achamos que ele pegaria. Tem que ficar? Já. Já. Na frente do Carioca. Eu não consigo imaginar o Alves. Vai, vai, vai. Mano, ele vai. Ele vai. Lembra que eu peguei o Alves na frente do Carioca, lá no quarto, e o Carioca parou de falar. Foi esse dia. Nossa, foi mesmo. Foi esse dia. Foi esse dia. Tô, mano. Nossa, o Alves era meio talariquinho no começo, né? Não, não foi. Lembra, Barone, que eu ficava com raiva dele, mano? Era o Will? Eu tava com saudade, Barone. Saudade dessa época no barco, porque eu tudo falava muito. Nossa, a energia era luta. Fala, era a maior chave. Não, não, não. Opa, aí, parça. Você vai beber, não? Nossa, é. Agora, pra você ver, ó. Aqueles adolescentes agora tudo se droga, tudo faz coisa errada. Que verdade. Mas eu não tinha tanta maldade aqui. Mano, eu não tinha tanta maldade aqui. Nossa, você tá cheia de maldade, né? Não, vem pra cá. Não, vem pra cá. A camisola. Não. Os caras falaram que você tava sentando pro carinha do Uno ali na frente. É, você tá me falando. Eu xinguei todinho, ó. Eu liguei pro menino e xinguei ele todo. Por quê? Não, o menino que ficava comigo, ele me ligou, falou assim... Ele foi lá e me falar que você tava sentando no menino do Uno, né? Sendo que o vídeo nem tava perto dele, muito perto dele. Aí começou a falar um monte de coisa lá e fui xinguei ele todinho um pouquinho. Aí o Flo falou assim, aí o Flo tava sentando no carro, né? Alguma vez aí. É, tava sentando lá pro menino no carro. Que feio, né? Você tava sentando. Nossa, gente, não ia sentando ou não? Não, ela estava fazendo amor. Nossa, Teres, cala a boca. Eu tava fazendo um biscoito. Ah, Thais, eu não tava fazendo biscoito. Desculpa. Era pra ser um projeto de família. Vocês acabaram com o barato. Mas você vai pro lado bom. Você formou casais. Não, mas ó, calma. A culpa é sua. Foi o primeiro a dar início ao fruto. Você é o Adão. Ele, ele ficou o primeiro? É, foi você, né? Foi eu, louco? Você fez o rei do fruto. Respeita eu. Respeita eu. Eu sou o rei do fruto. Antes de ser barato, eu já tinha comido o fruto, filho. Mas tá sendo fora agora. Era uma regra suprema. Todo mundo até se assustava. Era tipo, para aí. Não, mas eu, mas eu. Mas mesmo nessa época, aí eu comi um frutinho. Estragado. Não, estragado não. É que eu não posso falar, mano. Ah, então teve outro. Agora você vai falar. Esse que aguenta só. Guilherme. Guilherme. Guilherme, Rafael. O Laiso sabe. O Laiso a vez pegou eu comendo um fruto. No quarto. Foi doido, galera. Não, mas no começo o Laiso não era daqui. Você falou que foi lá no começo. Mas o Lais era do começo. Sim, o Lais chegou bem no começo. Estava tendo reforma ainda quando o Lais chegou. Quer lá? Não, mas quem estava no começo? Eu não sei, me conta. Mas você é quase ninguém de moradora no começo. Eu sei quem é. Fala, fala, fala. Não. Não. Fala, fala, por favor. Não posso falar. É, Rogélica? Do nada o que ele fez. Porque as que namoradoras que tinha na época. Fala as que tinha na época. Isa, Ana Lu, Camille, eu, a Mari. Ai, ele namorava. A gente é burro assim, pai. Nossa senhora. A Mari surtou do nada aqui. Não, a Mari foi o povo do Rio Grande do Sul. Não, 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 não. Não, não, não. É a evangélica. É a evangélica. Acertou, Teles, você é pica. Desvendou o mistério. Já era o menor. A Mari era do barraco. Você não era do barraco? Ah, não era. Chega depois. Toda patricinha, assim, ó. Toda patricinha. Barraco tudo em reforma. Ela não dava assim, nas pontas do pé. Toda empregadinha. Porque essa daí não vai durar um dia. Toda hora. Então, aí até hoje. Um ano. Um ano. Um ano, vem que vem. Vamos ver qual a chave aqui no Camargo Boteca ali, ó. Cara de patizinha, toda assim. Eu, eu. É. E tá aqui também. Eu tô com a tijada. Eu tô com a tijada. A gente, o Sissada, roubou nos comentários. A gente, o Sissada, voltou. Que a gente foi. Ah, o quê? A galera, eu acho que você. Agora. Você não gostava dela, não é? Não gostava dela. Por quê? Porque ela era um conveniente. Sabe isso que ela era fingida. Ah, Sonsa. É, ela era Sonsa. Agora ela tá legal. Agora ela tá legal. Refletiu. Muito. Então tá bom. Graças a Deus. Ô, Barani, quanto tempo eu tô aqui? Aqui era só mato. Os dinossauros existiam. Meu Deus. Por aí? Cadê? O ovo tá lá na ponta. Olha lá. Ele ficou de quebradinha pra ele não ser vista. Entendeu? Pra não ficar no flash. Pra não ficar no flash. Eu tô falando nessa sala no colchão, no chão, gente. Não, mas que você não pegou? É porque é que não é isso. Dormiu no meio da poeira aqui. Tudo ficou. Acordava com os caras. Eu lembro. O barulho da reforma já tava. Não era assim. Eu ia circular, então. Na época ficava só eu. Ela pegou a mão. Calma. Na época ficava só eu, Rafinha, o Harry, o Aladim. Nossa, o maior família desse faz muito tempo. Eu achei que ele tinha chegado agora. E o Gabi? E o Gabi? Mas quando não chegou, ainda tá lá. Eu entrei uma semana. Eu tô falando que vocês pegou a reforma de lá de fora. Sei que vocês não pegou a reforma daqui de dentro. Sim, mas sabia que o barraco não era inocente? Sete horas da manhã eu tava de pé. Eu sujei na aiada. Meu Deus, eu queria só... Só queria que acabasse. Quando era inocente, o barraco não tinha essas maldades? Era uma outra inocência, não era? Lógico. Tipo, não tinha ninguém. A primeira vez, a gente só não entrava. Mas a culpa é de vocês. Nossa, meu Deus do céu. Acabou o mundo. O quê? É a primeira vez que saiu a folha e não tinha comida e frutas. Nossa, acabou o mundo. Meu Deus do céu. Aí vocês liberam aqui no barraco. Não, seis vírgulas. Bem virgulado. Mas a energia não muda. Fazer o quê? Eu não posso segurar o periquito de ninguém. Assim, a gente... Ah, não fala nada não, porque eu só falo o bolo. Sai! É, Lícia. Calma aí. Você reconheceu um erro certo. Não, Lícia, porque eu estou bebendo pré-treino, aí... Pré-treino? Pré-treino. Pra não falar essa coisa. Você tá bebendo goró? É, pré-treino, mas você só se sentiu no bebe. É, Gi. Não bebe. Você tá falando que você transa, que você... Não, eu não transa. Eita, ainda. Nossa, só fala... Meu Deus. Eu só bebo, gente. Normal, tá? Ainda não. Gente. Ainda não. É bom que os seus pais veem os vídeos. Eles têm que dar um jeito em vocês, daí eu não. Meu papai é trazer entretenimento. Mal bom pra esse sorvete, né, Brama? É de moral, né? É. Ó, mudinho. Acho que você é o único inocente por enquanto, hein? Não perca essa inocência. Será? Só se a doidinha abusar de você. Será? Tadinho o bichinho, ó. Olha lá, os dois bichinhos, ó. Tadinho. Eles nunca tinham ficado e já estavam namorando. O Jé já ia enforcar essa aqui no carro, ó. Hein, Barão? Eles nunca tinham ficado e já estavam namorando. Olha lá. Não, namorando também não, né, Bárbara? Não, namorando também não. Vocês são o quê? Eles estão solteiros? Eles estão se conhecendo. É, vocês estão se conhecendo. Mas também namorando no pai. Não, vocês estão se conhecendo. Tá quase ficando? Não. Você ainda não beijou? Ele pode. Ele pode. Se ele quiser... Oxi. Oxi. Mas se ele... Se ele quiser... Se ele quiser, mas me esquece. Se ele vai com ela, tem que estar mais outro comigo. Mas é... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Duvido. Eu namoro, hein? Duvido! Duvido! Essa é a Teles do início. Talarica. Eu sou talarica, gente. Ela não tá namorando. Eu duvido, Teles. Eu duvido! 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 Meu Deus! Vai, Teles! Isso é a essência do início! Vai, Teles! Vai, Teles! Duvido! 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 Eu não lembro, né? Vai lá, puxa o bode! É um selinho! Vai, Teles! Vai, Teles! Vai, Teles! Seja a Teles de antes, Teles! Vai, puxa o bode! Não pode forçar! Vai, Teles! Não pode forçar também, né? Quer? Quer? Tô não! Quer? Tô não! Não! Ele tá em chão, Teles! Ô, Pássia, você não tá namorando, não, Teles! Se ele quiser, ele pode ficar, mas ele não fica mais comigo! Oxi! Mas tu pôs, mas não sai! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Irmão, você perdeu a Teles, irmão! Ô, Teles! Selinho! Tá achando que ela vai terminar com o meu... Vai, né, Selinho! Selinho, vai! Aí, ela liberou! Beija! 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 Irmão, depois... Vai, vai! Oh! Depois disso, ela não te quer mais agora! Tô parado, né? Ela vem... Você tinha que ter falado! Sai, piré! Sai! E aí, mandei toda cena pra ele beijar! Isso aí, Pri! Tô tendo! Tô tendo! Tô tendo a meter! Barone! Love, Fuck! Pô! Olha quem chegou! Tô mano de assalto o fume nós, opô!